Hoje vamos conversar um pouco sobre algumas técnicas de campo em biogeografia. À guisa de introdução, eu vou falar um pouco sobre as áreas de distribuição biogeográfica. Ao fazer um trabalho de campo e obtermos os registros de ocorrência, é importante que, ao analisarmos as ocorrências de taxons, de espécies, de gêneros, de famílias, ou então a análise de ocorrências de sistemas ecológicos, organismos, populações, comunidades, ecossistemas registrados em campo, é necessário que façamos uma espacialização dos dados. Essa espacialização vai dar como resultado um mapeamento das áreas de ocorrência, que, por sua vez, possibilitam a análise espacial das respectivas áreas de distribuição. Então é importante aqui entender o conceito de áreas de distribuição. Segundo Furlan, a área de distribuição biogeográfica é uma projeção espacial da espécie definida pelo conjunto de interações ecológicas e históricas de cada espécie. Uma das técnicas utilizadas para se fazer essa espacialização, esse mapeamento dos pontos de ocorrência, é a chamada técnica da nuvem de pontos, onde cada ponto representa um local onde a espécie foi registrada. Esses registros são georreferenciados e esses pontos locados em uma base cartográfica servem de parâmetros para se desenhar os limites da área de distribuição. Aqui, outro tipo de técnica, a técnica cartográfica, que consiste em locarem cartas topográficas de coordenada UTM, nas quais as retículas variam de acordo com a escala, e, desse modo, a ocorrência da espécie dentro da quadrícula é considerada positiva, independente das características geográficas ambientais da quadrícula estudada. Nessa figura, que mostra que as quadrículas e o número de espécies dessa irtela racemosa variam o número de espécies de acordo com a cor dentro das retículas. Outra técnica é a chamada aerográfica, é uma extrapolação do local do registro de ocorrência que parte do princípio que a ocorrência de um indivíduo é representativa de uma população existente na área. Os pontos dos locais de ocorrência são unidos por meio de traços que, depois de analisados estatisticamente, por exemplo, as distâncias de um ponto a outro, vão servir de referência para a edição de buffers a partir desses pontos e dessas linhas para se identificar uma área core. O tamanho dos buffers diz em respeito as características ecológicas próprias do taxon que é estudado. Outras técnicas estão ligadas a métodos informacionais, ou seja, programas, softwares de geoprocessamento são capazes de modelar áreas de distribuição por meio de interpolações e integração de variáveis num ambiente SIG, num ambiente de um sistema de informações geográficas. A partir daí, há uma conversão dos mapas de pontos de ocorrência em mapas de distribuição espacial, indicando a provável presença ou ausência de espécies aonde não há registros obtidos pelos trabalhos de campo. E, nesse caso, a depender do taxon ou do sistema ecológico que está sendo mapeado, é importante considerar variáveis ambientais, como a da temperatura, da precipitação, do relevo e do solo. Nessa imagem, nessa imagem de satélite, de uma parte do Parque Nacional de São Joaquim, Santa Catarina e seu entorno, esses pontos indicam, os pontos locados indicam o registro do Puma Concolor, da onça parda, com predação, são os pontos em azul, onde, nas fazendas, essas letras representam as fazendas, onde foi feito o estudo por meio de questionários, e os pontos em azul representam aqueles locais onde ocorreu predação e, naqueles pontos que estão em amarelo, são fazendas onde não ocorreu predação. Mas existe a ocorrência do Puma, o registro da ocorrência do Puma. As áreas de cor roxa, no fundo da imagem, representam os solos expostos, por exemplo, áreas de agricultura. As áreas cor-de-rosa e avermelhadas representam as áreas de campos de altitude, que são um tipo de formação vegetal nativa, típica aqui do interior de Santa Catarina, da área da Serra, logo no início do Planalto de Santa Catarina. E as áreas verde, claro, as florestas ombrófila densa e as verde-escuro, já na área do Planalto, aquelas de floresta ombrófila mista. Nessa imagem à direita aqui, nós vemos uma captura de uma armadilha fotográfica, videográfica, e aqui é feita na Reserva São Francisco, em Nova Veneza, junto ao, muito próximo ao Parque Nacional de São Joaquim, e aí nós observamos um filhote de puma. É importante entendermos aqui que aqui, voltando à introdução do tema, do mapeamento das ocorrências, essa relação que existe com o meio físico. Nessa tabela, também apresentada pelo autor, Sá, que defendeu uma dissertação de mestrado sobre a predação dos leões baios, que é como são chamados os pumas, as onças pardas aqui em Santa Catarina, popularmente chamadas de leões baios, o Sá realizou uma dissertação estudando a predação do puma nos rebanhos domésticos em São Joaquim, durante um período aí de 2004, de novembro de 2004 a março de 2005. Mas é interessante notar aqui os pontos onde houveram ocorrência de puma, os locais dizem respeito às fazendas onde houve entrevista e onde houve predação. No caso dessas fazendas, todas essas houve predação, foi uma seleção daquelas fazendas onde houveram predação. E aqui, se há manejo ou não do gado, por exemplo, se o gado é recolhido ao final do dia ou não. Algumas isso não ocorre, não ocorre, muitas, na maioria delas, não ocorre ao manejo. E aqui, o que eu gostaria de comentar, a importância de dados do meio físico e também do meio geográfico para se fazer uma relação desses pontos de ocorrência. Por exemplo, a cobertura vegetal daquele local onde ocorreu a ocorrência, a declividade do terreno, do relevo, a altitude em relação ao nível do mar, a distância de algum corpo hídrico e a distância da estrada, da estrada mais próxima da fazenda, daquele ponto de ocorrência. Então, é interessante notar aqui que além dos pontos de ocorrência, é interessante fazer toda uma descrição do meio físico para ajudar a entender a ecologia desses indivíduos. Uma maneira de se estudar essas relações do meio físico com o meio biótico, nesse caso de estudo aqui, proposto pela ESRI, um caso de estudo onde são as áreas adequadas para o habitat do Puma, só que aqui nos Estados Unidos. Então, aqui nesse exercício, a partir de informações de declividade, de cursos d'água, das rodovias e também dos dados de vegetação, foi possível fazer uma análise espacial para se identificar as áreas de habitat potencial adequadas para o Puma nessa região. Então, essas áreas que estão em marrom no mapa são as áreas de potencial adequado para o Puma. E aqui tem outras informações, como o total da área de estudo, de analisada, uma área correspondente a um buffer correspondente a três milhas em volta do Parque Estadual, a localização do Parque Estadual. Aqui também tem informações sobre os cursos d'água e também sobre rodovias. Então, a partir dessas informações, é possível correlacionar com os pontos de ocorrência e identificar, por exemplo, onde ocorre o Puma e também potenciais habitats no caso desse estudo de caso. As áreas de distribuição biográfica são dinâmicas. O tamanho de uma população resulta do equilíbrio entre as taxas de natalidade, de mortalidade, de imigração e de imigração. Fatores ecológicos e suas variações, incluso ações antrópicas, podem ampliar ou reduzir densidades populacionais e a abrangência das áreas de distribuição biográfica. O meio físico, nesse caso, tem importância primordial. A temperatura e a umidade nas áreas tropicais, a maioria das espécies não ocorre em temperatura média inferior a 18 graus, por exemplo. Nessa imagem aqui, nós vemos a área de distribuição do lobo na Europa, na imagem A, em 1900, e na coleção de mapas da figura B, há uma evolução, uma dinâmica da distribuição dos lobos na Itália entre os anos de 1900 e 1985. Outra questão importante é aquela referente à escala de representação cartográfica. Escalas pequenas de representação cartográfica podem induzir a erros de análise espacial dos padrões de distribuição biogeográfica. Uma área de distribuição fragmentada, descontínua, representada em escala pequena, pode sugerir que a área de distribuição é contínua. Na figura, diferentes escalas detêm diferentes resoluções, de modo que uma área mapeada parece homogênea, mais ou menos, ou fortemente descontínua, a depender da sua escala de representação. O planejamento de campo é fundamental. Os estudos preliminares, fundados em pesquisas bibliográficas e cartográficas, em censuramento remoto, interpretação de fotografias aéreas de imagens de satélite, para se obter um conhecimento prévio do meio físico, biológico e social da área de estudo e do entorno. Para o planejamento, também é importante considerar a previsão das campanhas de campo, principalmente no que se refere à estação do ano na qual serão realizadas as pesquisas de campo, importante para aspectos da fenologia, dos fatores periódicos que podem afetar os seres vivos, que afetam os seres vivos e que podem ser obtidas informações sobre esse tipo de variação fenológica em campo. Outro aspecto importante a ser considerado é a verificação da previsão do tempo e também de outras variáveis, como a tábua de marés. No planejamento se definem os objetivos e também os transectos e os caminhamentos. É importante, previamente, elaborar rotas e roteiros baseados nos objetivos fundamentais do estudo. Estudos preliminares de gabinete e também locais, pré-campos, são muito importantes para esse conhecimento do meio. Uma coisa que eu não comentei aqui no slide, mas é importante comentar, é o treinamento dos indivíduos. Os indivíduos devem estar treinados para fazer o trabalho de campo. As técnicas de campo aplicadas ao estudo da fauna. Primeiro, algumas observações diretas, visuais. Observações visuais em campo e registro de informações por exemplo, encaminhadas para se fazer um censo. O método consiste em caminhar vagarosamente por trilhas já existentes ou pela lateral, pela borda de uma floresta, por exemplo. Esse procedimento exige pequenos grupos e o silêncio é um fator determinante para a observação dos animais. Também é importante prestar atenção em todas as direções, uma vez que alguns dos animais só vivem no alto das árvores e outros somente no chão. Ao encontrar algum animal, é importante observar com calma buscando a identificação da espécie, anotar o local, o horário, a espécie e quantos animais foram vistos, no caso de espécies que vivem em grupos. Para obter eficiência nesse método, é mais interessante realizar a atividade no início da manhã ou no final da tarde, pois as possibilidades de observação dos animais será maior, porque é uma vez que muitas espécies estão mais ativas nesses horários, mas isso tem que ser específico para cada espécie a ser observada. Nessas observações visuais em campo e registros de informação, é importante considerar que existem algumas possibilidades interessantes, no caso, por exemplo, se reconhecer e identificar a morfologia do animal, por exemplo, por meio de fichas catalográficas, como essa apresentada por Pereira, mas originalmente concebida por Trotmeier. Nessas fichas existem várias características morfológicas e não só dos animais, também de hábitos, como as questões de onde que esses indivíduos habitam ou não, do habitat, do seu próprio nicho. A altitude em que vive o tipo de animal que é, se é um réptil, um inseto, um mamífero, a cor dele, o tipo de locomoção, são vários aspectos propostos pela ficha catalográfica, onde se observa visualmente o animal e se faz a marcação no defido local. Então, essas são algumas possibilidades de observação visual, a morfologia animal, o seu comportamento alimentar, reprodutivo, estratégias de caça, relações ecológicas, bióticas e abióticas, reconhecimento das características do nicho e do habitat, mas também as observações visuais em campo, elas trazem uma série de dificuldades, de limitações, como a capacidade de deslocamento que os animais têm, então eles podem fugir, se afastar da presença humana e também em algumas situações, por exemplo, ecossistemas aquáticos, a turbidez, a profundidade pode ser um fator limitante para a observação. Aqui é um aperfeiçoamento dessa ficha catalográfica do Tropmeier, feita pela Feltz, então aqui a gente consegue perceber melhor a estrutura da tabela, ela chama de tabela, o tipo de animal, as características da sua pele, da cor, da locomoção, a cadeia trófica que pertence, o ambiente, o habitat em que vive, se o tipo de formação vegetal em que vive, a sua relação quanto ao homem, o tamanho, a fenologia, e assim por diante. descrição do jacaré de papo amarelo, um réptil, que tem escamas, colorido, quadrupte, nada, anda e corre, é carnívoro, vive em ambientes de transição, é um animal que migra, é um animal selvagem, e aí também tem alguns aspectos da sua fenologia, por exemplo, como o da reprodução, e aqui o tamanho do indivíduo em metros, centímetros e metros, aqui 2,80 metros. As observações visuais, elas apresentam limitações em função do deslocamento dos indivíduos, e também em função, por exemplo, em caso de ambientes aquáticos, a profundidade, a turbidez da água pode dificultar a observação, mas em alguns casos, como o dos cetáceos, algumas formas do indivíduo, alguma morfologia, as próprias cracas aqui da baleia franca, elas mostram marcas que permitem identificar esses indivíduos, então aqui a gente percebe na imagem baleias foto-identificadas no Brasil e na Argentina em diferentes anos o mesmo indivíduo, porque aqui para Santa Catarina, isso aqui é do projeto Baleia Franca, essas baleias migram para a costa catarinense na época mais fria, justamente para poder reproduzir em águas mais amenas do que as próximas da Antártida. observações visuais também podem ser conciliadas com registros de som, é muito normal isso nos avistamentos de aves, na observação de aves, existe até como o GAICA, esse grupo de investigação em ecologia evolutiva, ela, da Costa Rica, que grava os cantos dos pássaros, para poder fazer um inventário também da ave fauna em relação aos seus sons, mas alguns animais têm um sistema de autoinformação no qual ele possui um órgão que emite um sinal acústico e outro órgão para receber os sinais do eco, do sinal emitido, chamado de um sistema de ecolocalização, e esses animais eles usam essa informação para avaliar a distância de um obstáculo e também do seu contorno varrendo de uma maneira a região do espaço onde eles estão presentes. Então, as características principais dessas espécies com capacidade de ecolocalização são a de possuir um mecanismo evoluído para gerações, como os morcegos e pássaros, possuir grande extensão espacial para suas atividades, como os cetáceos e também aves, e realizam sua atividade, voadores como os morcegos e realizam suas atividades diárias em mais ou menos completa escuridão como os morcegos ou também organismos aquáticos. Segundo Cox Moore, o futuro é digital. Cox Moore e Leida ou eles afirmam que quatro inovações tecnológicas interligadas a capacidade de armazenamento em nuvem, a computação móvel, o advento das redes sociais e o conjunto de dados disponíveis como Big Data permitem aí que haja o desenvolvimento de aplicativos para esse fim. Nesse caso, o aplicativo IBAT, no inglês, IBAT, Indicator Bats Programa, que foi criado pela Sociedade Zoológica de Londres, é um aplicativo que, conectado a um smartphone comum, permite aos utilizadores gravar o som dos morcegos e carregar esses dados georreferenciados em uma base de dados online. Algumas técnicas de campo aplicadas ao estudo da fauna, só que indiretas. Rastros, pegadas e vestígios, como fezes, pelos, penas, tocas, abrigos, ninhos, restos de alimento, são observações indiretas muito importantes para a biogeografia. Com base na observação e elaboração de, na observação de pegadas e elaboração de moldes, por exemplo, ou de fotografias, pode-se identificar a presença de fauna, principalmente répteis, aves e mamíferos. Os locais mais propícios à presença de pegadas são próximos a corpos d'água, locais com lama ou arenosos, trilhas e próximos a árvores frutíferas. Aqui na imagem nós vemos as pegadas típicas da família canidae, da família das raposas, dos cães, dos lobos e aqui à direita nós vemos a imagem de uma pegada de onça pintada e tem algumas características como quatro dígitos arredondados, sem a marca das unhas, essa almofada bem arredondada. Vestígios, fezes, por exemplo, fezes de capivara, as fezes também podem ser analisadas para se conhecer sobre a alimentação dos indivíduos, restos, aqui uma carcaça de garça com algumas penas, os ossos, então, essa espécie que ocorre nas Américas, junto aos rios, lagos, brejos e mangas. Armadilhas fotográficas, hoje muito mais videográficas, instaladas em locais específicos de passagem, de abrigo, de alimentação, nas imagens da Reserva São Francisco, no sul do estado de Santa Catarina, cenas ali do Puma Concolo, aqui à esquerda, uma fêmea que está acompanhada de um filhote e aqui na direita, não sei se é o mesmo filhote, que foi captado, da qual foi captada a fêmea na imagem anterior, a gente pelas datas aqui percebe essa data que foi em maio e essa aqui foi em julho, são datas, aqui foi em junho, perdão, e aqui foi em julho. Capturas temporárias para se fazer a biometria, as medições morfológicas, análise sanguínea, DNA, buscar, coletar esses dados de sangue e de DNA, ou então para inserir dispositivos para monitoramento. Aqui na imagem à esquerda, a imagem de uma armadilha, as armadilhas de captura de mamíferos de diversos tamanhos são geralmente feitas assim, de metal, é um método bastante utilizado por especialistas, principalmente em estudos com pequenos mamíferos como ratos. E aqui à direita, as redes que fazem a captura dos morcegos, no caso da reserva do São Francisco, foi feita por meio de redes, justamente para se fazer as medições e outras observações necessárias no caso dos morcegos. Essas capturas também são importantes para se inserir um chip, ou antigamente eram as anilhas, antes do advento dos sinais digitais, das anilhas, depois os rádios transmissores, hoje em dia o GPS e os movimentos das populações podem ser rastreados por esses indivíduos que são marcados. Aqui uma pata que é anilhada com uma etiqueta de bico identificada, identificável individualmente, um pequeno transmissor de rádio. Aqui nessa imagem é possível observar a área de abrangência da albacora azul no Atlântico Norte, a gente percebe ali um registro de cinco anos de 1999 a 2003 dos movimentos de um único indivíduo que é mostrado aí nesses cinco painéis, cada um dos quais representando um único ano. A albacora foi marcada com uma anilha eletrônica que transmitiu os dados para os satélites e aí a gente vê onde ela esteve, as cores representam os meses da ocorrência e aí os deslocamentos, aqui no ano 99 ela esteve basicamente na costa leste da América do Norte, depois ela migrou para a Europa e por lá permaneceu em algumas ilhas durante os outros períodos de tempo. Chegou inclusive a ir até as Canárias algumas vezes aqui no ano 2000 e 2003. A Bibliografia Básica Fulã Técnicas em Geografia Rocha Técnicas em Estudos Biogeográficos e toda uma série de bibliografia complementar Carvalho Júnior Luz Cox Moore Leido Cribere Barros Keller Pratzoli Felitz Gapiaçu Pereira Rick Lefs Sá Silva Rocha e Michel Silva e Rufino e Troppmeier. Muito obrigado. Obrigado.